Pensa numa coisa muito estúpida no Minecraft Se você pensou o Jazz Ghost É... Você tá certo também Mas não é só isso que você pode encontrar de coisas estúpidas no Minecraft Recentemente trouxe pra vocês, pessoal, uma lista de alguns mods Que são completamente inúteis pra você colocar no jogo Se você não viu esse vídeo, está aparecendo aí pra cima Você olha só, clica aí depois, ó, clica, clica, clica E aí você vem ver isso Porque hoje, galera, eu vou apresentar pra vocês um mod chamado Stupid Things Que basicamente, traduzindo, seria coisas estúpidas Ele basicamente vai adicionar um monte de item totalmente estúpido no Minecraft E nós vamos conferir todos eles, ok? Então, se liga aí que tem um monte de coisa legal pra gente ver Vamos que vamos pedir hoje, sarai seu like, hein, maluco? Que eu vou continuar, sei lá, se a gente pegar muitos likes Eu vou continuar trazendo mods idiotas pra vocês Que é muito engraçado, que combina muito o meu canal Então dê seu like O Stupid Things Que eu acho que é uma coisa estúpida Ele tem todos esses itens aqui Mas o primeiro item que você quer ver Aqui, ó, é o catálogo É um catálogo com todos os itens que o mod adiciona Aí você já sabe que o negócio vai ser zoeira Que vai ser uma porcaria Quando você descobre que o crafting desse catálogo é o seguinte Você pega um livro Tá, não, isso é um livro E um bloco de terra E aí você funde os dois, tá ligado? Esse é o craft do catálogo Então quando você juntar um livro com a terra É porque tem coisa estranha Enfim, você clica aqui Você vai ter todo o catálogo de tudo aqui, galera Então vamos ver, ó, por exemplo Nós temos um Ast Bucket Nós temos um balde de aço E aí, olha só, se você apertar o Ctrl, você tem a receita É bem legalzinho, olha só, a receita E se você apertar a Shift Você vai ter o que essa parada faz A função dele Então vamos lá Balde de aço Ele é extremamente corrosivo Ele dissolve blocos Como é que eu posso dizer? Soft É blocos fáceis de serem desfeitos ao contato Então vamos lá, vamos brincar com esse trem Ele vai dissolver alguns blocos Aqui, ó, Ast Bucket A gente taca aqui E lasqueira aí Eita, não para de descer Aí a pedra, ó A pedra, ele danifica menos Tá vendo, ó Como a terra, ela é bem mais Menos resistente Ela é bem menos resistente Que um Uma Uma pedra, por exemplo Então, tipo assim, o estrago Na Terra vai ser muito maior E deu bug nesse início aqui Do que na pedra Agora tá descendo Será que o cavalinho morre, velho? Ai, cavalinho Desculpa Ai, o cavalinho Tá tendo Avanar Aqui, ó E tem um porquinho aqui também Vamos ver como é que vai ser o efeito Nossa, puxou mesmo E fez uma montanha de terra esquisito É como se tivesse tirado a terra do chão Pra ela se agrupar em outro ponto Realmente Vamos fazer o seguinte Eu vou botar uns creepers loucos aqui, ó Envolta uma TNT Ó, encher aqui de creeper Vai puxar tudo, ó Ó, vai puxar tudo Não, não, não Vou ter que Vai puxar tudo por um ponto só Olha Que loucura No Criou um casulinho, velho Que engraçado Vamos ver como é que a gente Crafta ela É... Ah, tá Melhor por que uma TNT Faz sentido Com uma TNT e um trilho Você é capaz de fazer o trilho explosivo Ele basicamente vai explodir Quando passar um trilho nele Que viagem, doido Ha, ha, ha Caraca, mano É sério isso? Sério mesmo? Deixa eu ver isso Não, não Na moral Não acredito nisso Ha, ha, ha Vai, vai Empurra Ué, não explodiu não Será que tem que ativar com redstone? Será? Ah, tá Tem que ativar com redstone Ok Achei que ativava assim É, não faz sentido, né Tem que ser ativado com redstone Bem Caraca, mano Mano, isso aqui pra trollar seu amigo Ia ser muito bom, imagina Ele lá todo felizinho Oh, meu Deus Estou passando por um túnel de minecart E vai lá e xabal Será que morre, mano? Será que isso aqui mata? Eu vou até deixar no reto Aqui, ó Deixa no reto aqui Que eu quero testar no game mod zero Deixa eu colocar no pacífico aqui Só pra Os clipeiros não vier atrás de mim Tá Game mod Mod zero Não Beleza É, no mato não deu muito dano não Mas dá um susto, né É um outro lado é boa Lembrando, pessoal Que, diferente do outro vídeo Que eu apresentei pra vocês Esses itens aqui não são inúteis Eles são só meio estúpidos De acordo com o criador Aí agora nós temos o cooler, galera Pra gente poder fazer o cooler É esse crafting aqui Lembrando que no catálogo Tem todos os craftings, galera Ele basicamente Congela a água próxima Vai, funciona, filho Ué Congela a água próxima E dá spawn de neve Ah, tá Teve um delayzinho Ok É isso, ó Ele dá spawn de neve E produz gelo É, isso aqui pode ter a sua utilidade, né? Enchei isso aqui, ó De neve Achei que produzia mais neve Pra ser sincero Nossa senhora Aí, ó Agora você fez aqui uma Uma pista de rock Ou pista de patinação Muito fácil, ó Uhul E o aquecedor Ele faz justamente O contrário, galera Ele vai pegar E vai Desfazer Vai derreter Gelos Em água, né? E neve Em nada, basicamente Então pra você que vive Num bioma de neve Mas que é com raio Que essas construções São tampadas Por causa da neve Aí, ó Esse aqui tá derretendo Você pode botar um heater lá Entendeu? Pra ir derretendo Deixa eu colocar um pra cá também Vai derretendo aos pouquinhos Aparentemente Não é um processo rápido não Mas tá vendo, ó O gelo que já tá se desfazendo E tal Então o aquecedor É justamente o contrário Esse aqui Eu tô curioso, galera É o acelerador de gravidade Ele basicamente Tá Ele basicamente Traduzindo aqui Ele faz com que a gravidade Em volta de alguns blocos É aumentada E faz com que eles caiam Eu acho que aqui Não vai acontecer nada Mas, por exemplo Deixa eu testar isso aqui Eu vou fazer uma plataforma aqui Acho que vai cair igual a areia Será? Bom, eu vou deixar aqui Eu realmente não sei Como é que esse aqui funciona Vou deixar aqui assim Será? Aqui vai Ah, caiu Caiu Não, mano Que viagem É bem estúpido mesmo Ah, Jess Pode ser útil Para a construção Ah, mano Não vale a pena não É mais fácil Você pegar a pá e quebrar Não vale a pena botar um trem desse aqui não Ai, ai É estúpido Tá, ok Pode ser que tenha alguma função Que eu não consiga visualizar agora E futuramente eu consiga Mas pra mim agora Isso aqui é meio inútil Mas vamos Pode servir pra algo Deixa aí nos comentários, galera Se vocês conseguirem pensar em algo aqui Que seja útil Essa máquina Realmente útil Deixa aí que eu quero saber Você já teve vontade De ter uma pedra mascote? Agora você pode É uma pedra com uma carinha Tipo o Wilson Do Náufrago Haha Faz alguma coisa? Ó Aparentemente não Eu quebrei a minha Eu quebrei meu amigo Voltou Beleza É Você faz ele, galera Basicamente com Uma tinta de lula E uma pedra Tá ligado? E Aparentemente é só isso Sério Eu 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 tô clicando no botão aqui Eu não acho que ele tenha nenhuma função Não É só uma pedra com a cara Mais nada Você também pode fazer com uma TNT Uma Mina de tartaruga Mano Mina de Interessante Deixa eu ver isso aqui Vamos lá Caraca Haha Que barulho foi esse? Ah Foi muito bom, velho Como assim? Haha Olha o barulhinho, mano Ah Hahaha Muito bom Esse barulhinho Olha esse item Que é útil Imagina Não, é perigoso Nossa Você não pode botar em volta da sua casa Porque se algum zumbi Algum creeper pisar Eles vão Vai explodir tudo Inclusive sua casa Você não quer isso O próximo item É o Hidden Light Galera Que é basicamente Uma forma legal De você ter iluminação Sem que você tem que colocar Tocha Fica meio que uma iluminação Invisível Então pra você Que por exemplo Tem uma casa moderna No Minecraft Mas Ah, velho Se eu colocar a tocha Vai ficar muito feio Vai ficar muito nada a ver Não combina com minha casa moderna Porque a tocha é medieval E tal Mas você precisa da iluminação Então esse aqui é útil Porque é uma luz invisível Você põe, olha Deixa eu dar um Time set 14 mil Opa Time set 14 mil Opa Time set 14 mil Beleza Tem uma iluminação Fica essas partículas aqui Galera Mas Não aparece tocha Nem nada É praticamente invisível Tá vendo Você tem uma fonte de iluminação Sem precisar ter uma tocha Coisa e tal Beleza Próximo item galera É a mochila bigorna Galera A mochila bigorna Ela basicamente te pesa Você anda bem mais devagar com ela Nossa Tô com a bigorna Nas costas Esse aqui é o que Esse aqui sou eu correndo Galera Olha só eu correndo Não dá nada Mas Se você pular em cima dos inimigos Você mata eles Cara Olha Olha o dano que você deu Tá vendo Só de eu cair em cima dele Você cai rapidasso galera De uma vez só Tá ligado Então você dá dano Quando você cai em cima Do seu inimigo Do animal É útil Nem um pouco Não Não é Desculpa Você anda devagar Ainda você tem que estar por cima do seu inimigo Pra você matar ele Quer dizer Dá dano né Nem matar não É Não vale muito a pena não Galera E o próximo item É o paper bag Quando maquiagem Não é o suficiente Basicamente É um saco Pra você tampar sua cara Pra você que é muito feio Seus problemas se acabaram Você pode usar um saco Tampa rosto Eu fiquei tão bonito Os nossos próximos itens são galera O target chest plate Que é basicamente Uma armadura com alvo Faz com que Os monstros Eles Ficam vindo até você Você vai atrair eles Tá ligado Porque Você já não atrai o suficiente Né Então por exemplo Se você tiver Isso aqui deve ser mais uma multiplayer Por exemplo Se tiver Com algum amigo seu e tal Eles vão focar em você Porque você que está com a armadura Tá ligado Olha lá É mas isso aqui de qualquer jeito Como eu estou no single player Vai ser eu que vou agrar os monstros De qualquer jeito Né Mas com essa armadura Isso fica mais fácil ainda Né Fica mais fácil ainda Agora nós temos a galinha de borracha Basicamente uma galinha de borracha Você esperava o que? Que ela fosse ser uma arma Com 20 de dano? Não galera É só uma galinha de borracha que faz Eu adorei essa galinha Mas é só isso mesmo galera É isso Bom Nós temos aqui Aquele chapéuzinho com hélice de criança Tá ligado Tipo do Kiko Só com a hélicezinha Basicamente parece que você Pula um pouquinho mais alto E a sua queda do céu É mais devagar Aparentemente é isso Pelo que eu li Então vamos ver isso aqui Game mod 0 Ah tá Olha é verdade Ó Uhul Eu pulo mais alto Se eu segurar o espaço Tem que segurar o espaço Tá pessoal Se eu pular normal Eu pulo normal Agora se eu segurar o espaço Eu vou um pouquinho E agora Uhul Desce mais devagar mesmo Ah legal mano Esse chapéu aqui foi legal E aqui nós temos O pocket sand Que na verdade É tipo Uma areiazinha De bolso Aí você taca nos inimigos Você segue eles Como é que você taca nos inimigos Blind nearby enemies Acho que só Só de você tacar com eles já Pera aí Vamos ver isso aqui pessoal Game mod 1 Vamos pegar aqui Uns zumbis Diz que segue os inimigos Aparentemente Tá Game mod 0 Dá um time set 14 mil Ah agora deu Aí eles nem Eles são cegos Eles não vão me ver Tá vendo ó Lá 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 Seu bobão Seu bobão Ai meu Deus Passou efeito Nós temos um maravilhoso óculos Que se a gente tivesse A gente Vê tudo de cabeça pra baixo Ai maravilha Eu sempre quis isso né Eu tô nem um pouco enjoado De estar nessa câmera Eu tô com nem um pouco De vontade de vomitar Tira esse trem de mim Pelo amor de Deus Não aguento mais é Enfim um óculos Que te faz de ver De cabeça pra baixo Nós temos aqui Uma versão improvisada Do roll Improvisada não Melhorada do roll Nós temos aqui A versão madeira Pedra Ferro Ouro E diamante Desse negócio Que basicamente Permite que você Arre várias terras De uma vez só E tem umas funções Extras depois Depois vocês testam Aqui galera Que tem funções extras Como vocês podem ver Ali nas ações Ok E agora nós temos também Uma armadura invisível Que basicamente Diz que faz com que Seu inimigo pense Que você está pelado É isso Meu Deus Ó Seus inimigos vão achar Que você está pelado Ah Que legal Isso causa algum efeito Prático Vamos descobrir Modo zero Olha Ele não me ataca Porque eu estou pelado É sério Não Eu não sei se deu muito certo Essa armadura não Mas eu sei que eu fiquei pelado Nós temos O item mais terrível Do Minecraft Que é basicamente Um regador de lava Que bota fogo em tudo Isso é horrível Crianças não façam isso Em casa Pelo amor de Deus Olha só Eu comecei um incêndio Na floresta Isso é terrível mesmo Nós temos Uma espada De cactos Que eu acho Que dá dano Deixa eu ver aqui pessoal Dá dano Nos seus inimigos E em você também Por estar usando a espada Olha aí Eu estou tomando dano É lógico Você está segurando Uma espada Cheia de espinhos Você esperava o que? E se lembra No Bob Esponja Quando o City Cage Toca O menor violino Do mundo Pois é galera Aqui você também vai poder tocar O menor violino Do mundo Olha lá Ele pequenininho Na minha mão Toca É não está dando Barulho nenhum Galera Ah é porque Minha música Estava desativada Você tem que estar Com a música Ativada aqui Tá galera Se estiver desativada Você não vai ouvir Ó Que lindo O menor violino Do mundo E para terminar Nós temos Umas bombas loucas Que fazem umas fumaças Loucas Galera Tem todas as cores Do Minecraft Mas você taca Aqui ó Ela faz uma combinação Tá ligado Das cores Que você tacou Aí você for para dentro Olha só Essa é uma luqueira Aí você for para dentro Você vai ter blindness Entendeu Você fica com blindness Mas você fazer uma combinação Bem louca de cores E eu ainda estou cego Para ficar cego Beleza A gente também tem aqui ó Um atirador de bomba Na verdade é o seguinte Você pega qualquer bloco Do Minecraft Vamos pegar aqui Sei lá mano Blocos de diamante Botar um diamante Um ouro E uma abóbora Aí você segura Ao mesmo tempo Você clica O shift E o botão direito Do seu mouse Tem que ser ao mesmo tempo Ó Pera aí Tá dando Dá um pouquinho de trabalho Mas tudo bem Você pode botar qualquer bloco aqui E ele vai atirar esse bloco Olha só Atirou a bola Ele atirou tudo de uma vez Tá vendo No caso aqui Eu não sei se funciona Pronto Deu Não sei se funciona De acertar nos monstros Nas pessoas e tal Deixa eu ver É Não deu dano não Ele basicamente Solta o item E faz a formação aqui Eu não achei muito interessante Esse atirador de bomba não Achei até meio sem graça Para ser sincero E para terminar Nós temos dois tipos de balão galera Olha só Nós temos balões coloridos E balões de água E lava galera Aqui ó Isso aqui é de lava Água e isso aqui é de lava Então basicamente Você tem um balãozinho Olha só Ele vai voar Se você bater nele Ele estoura Aí ele vai estar aqui vazio Mas aí você pode encher ele Só se você segurar com o botão direito Aí se sopra E ele volta Tá vendo É bem legalzinho Bem legalzinho Você tem o balão com água Que você só taca E ele estoura né E aqui tem o com lava Que você taca E já vira a lava E esses foram os itens inúteis Do Minecraft galera Eu espero que vocês tenham gostado Muito legal Na descrição vou deixar o mod Para vocês pessoal E lembrando Se vocês quiserem que eu traga Esses mods estúpidos Mods inúteis Aqui no canal Não esqueçam de deixar o seu like Ok Deixa muito 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 like Por aqui galera Até a próxima Falou E fui Tchau pessoal